A CIDADE NO BRASIL 200, 250 assim como o Thor Vamos ver se eu consigo resolver isso definitivamente em algum momento Essa tampinha não tá me agradando Né, bonito? Iniciamos nossas ultrapassagens no estado da Bahia Simbora Percebam como a vegetação já mudou um pouco A coloração Minas Gerais é bem verde E aqui já é meio marrom Mas ainda não começou o Cerrado, né Caatinga Estamos na fase da transição ainda Céu de Simpsons aqui na Bahia E a estrada tá... Aí, já começaram os cactos Maneiro E a estrada tá com asfalto bom Mas o número de carretas ainda tá acima do desejável Vamos ver se lá pro sertão diminui um pouco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fui elogiar o asfalto Pelo menos Pelo menos é baratinho 255 RONCO RONCO CARGONETA Nessa de abastecer menos Deu 18.7 Por que 18? Aqui entrou de gasolina Ou seja, quase pane seca Minha moto cabe 18.9 Só tinha 200ml no tanque Aí agora eu falei, enche tudo Vamos ver se não derramar agora Não derrama nada Mas vou completar sempre Espero que continue assim Saindo provisoriamente da BR-116 Pegamos aqui outra BR em sentido Anagé Daqui a pouco estamos de volta A BR-116 Vamos curtir ali um pouco da Chapada Diamantina Agora em sentido Barra da Estiva E Mucuge Mais um pôr do sol na estrada Agora vamos pegar a primeira cidadezinha Próxima a Chapada Diamantina Pra amanhã bem cedo Percorrer algumas estradinhas Desse parque nacional Após a Anagé o asfalto tava bem ruimzinho Até a BR-116 Que é a cidade do nosso amigo Barrão Barrão Garage Passamos por lá Depois de BR-116 o asfalto fica bom Até aqui em Mucuge Onde começa Parque Nacional Chapada Diamantina Estamos a 8km da cidade Já tem uns paredões ali ó Bem característico da Chapada Acabado Ag núcleo Algo Ao Ao Chegamos na bucólica A cidade de Mucujê Bem no centro da Chapada Diamantina Dá pra ver a chapada ao redor da cidade Só que pela GoPro vocês vão ver só as casinhas e as bandeirinhas Tá bem bacana Ó, aquela casinha ali, por exemplo, é um banco Ali os Correios Tem outro banco ali, ó Bem no estilozinho Parecido com lençóis Que é uma outra cidade no norte Eu fui da outra vez, né? Agora viemos em Mucujê E aí, Tó, tá gostando? É maneiro, cara Bem legal Vamos fazer o que aí? Comer? Aí a lotérica Eu fui no banco Não tinha dinheiro Falou pra sacar na mercearia Qualquer semelhança com lençóis não é mera coincidência Não tem dinheiro no banco Aí, a rua que nós viemos Gostou de andar de Harley nessas pedras? Nem um pouco, cara Ah, merda Essa aqui até que é de boa, né? É, essa aqui o Paralímpico tá legal Mas lá no começo tinha umas pedras de cachoeira Bem bacaninha Ó a farmácia Isso aqui é ótimo pra andar com pneu de carro Vai jogando de um lado pro outro A galera viu aí a chegada Triunfal da rua Anitta Nessas pedras de cachoeira Ó o coreto Prefeitura Ah, prefeitura Que bacana Restaurante da dona Nela Comida caseira Vamos ver como é que é isso É uma taragem, é mais minha cidade 78 anos A senhora cozinha aí O que a senhora fez hoje no almoço? O que nós temos hoje? É o básico, né? Que é comidinha caseira Sempre tem feijão, arroz Verdura, saladinha Aqui tem água Então é o básico, né? É o básico, tá bom pra você? Tá bom pra caralho Tá bem assadinho Ah, eu vou de mal vinho de coco A senhora começou a cozinhar a que horas? Acho da manhã 5 e meia 5 e meia? É, a senhora caiu pra 5 Eu contei muita gente na cidade Precisa aumentar os circuitos Tá vendo? Os motoqueiros tem que aprender com a dona Nena Levantar cedo pra rodar de moto Estamos no cemitério bizantino Aqui em Mucuge Bem bacaninha Aos pés da chapada Pediu o que? De 100 Esse aí é bacanão, ó Bem feito De quem é? Antônio Carlos Medrado Show Sabe que quem fuma acaba vindo pra cá, né? Andando de moto também, né? Andando de moto também é perigoso Ixi, não vai fazer nada mais essa vida aqui Nossa, a sociedade tá muito chata Posso botar esse vídeo no YouTube? Não, cara, minha mãe vai ver Também vai ver Pô, mas se ela assistir Easy Riders Ela vai ver que nós somos coxinhas Porque Easy Riders no cemitério O trem era mais psicodélico Década de 60, né? Um LSDzinho Aqui é só um tabaco Uma cervejinha Mamãe, não se preocupe Por que ela tem o nome de Sempre Viva? Sempre Viva Porque mesmo depois de colhida Ela se mantém sempre viva Por isso que ela é usada pra buquê Porque ela fica no mesmo aspecto Como se ela estivesse na natureza Sim Ela é assim Quando o tempo tá quente Ela se abre Quando o tempo tá úmido Ela se fecha E a flor bem característica Da Chapada Diamantina Sim, sim Só tem aqui Ou tem em outros lugares do Brasil? Essa aqui só tem aqui É idêmica aqui Do município de Mucuge Essas ali são variedades delas Existem em outros lugares Essa aqui Que é endêmica aqui de Mucuge Ela tem 18 anos de colhida Olha como é que ela está E segundo a informação Ela dura 60 anos de colhida Sim Por isso que ela é bem utilizada E está em extinção agora Então vamos visitar duas cachoeiras Aqui do Parque Municipal Fala Vocês estão vendo as diversas camadas Do Arenito Eles foram sedimentando Um em cima do outro Por milhões e milhões de anos Depois virou Quartz Quartzito Alguma coisa parecida E aí formou-se a Chapada Diamantina Aqui tinha Por que tem esse nome? Aqui tinha muito diamante Há 100, 150 anos atrás Isso aqui rolou uma Uma extração massiva dos diamantes Só que com a descoberta dos diamantes Na África A Chapada Diamantina entrou em decadência Aqui tinha mais população Do que a cidade de São Paulo na época Depois teve o ciclo do ouro Que é a parte norte da Chapada E depois rolou o ciclo da flor Sempre viva E aí acabou por quase Entrar em extinção Coitada da flor Essa é a Chapada Diamantina Se vocês perceberem a cor da água Ela é meio avermelhada Agora eu não me recordo bem Se é por conta da matéria orgânica Ou do minério de ferro A gente tem que ver essa informação aí A gente tem que ver ele E aí Well E aí E aí E aí Vamos lá. Quanta água você tomou lá, gaiticha. Quanta água você tomou. Estamos iniciando a trilha para a Cachoeira do Buracão. Segundo o nosso guia, estamos numa área de transição da Caatinga para o Cerrado. Vamos lá. Mais um visual do Buracãozinho. Isso é para registrar uma coisa? Pode ser para o Faustão, vídeo cacetado. Vamos lá. 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 Vai lá na varanda. Valeu. Fazer que eu tô mentindo, ó. Ó, fica lá dentro. Ó. Olha que maneiro. Olha que maneiro, cara. Olha a sua aqui, ó. O Tó vai plantar onde, Tó? Isso aí. Eu vou achar pra Gabriel, pra Gabriel comer. Sei lá, cara. Come aí, é comestível. É? Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, aqui vai.